Este ataque, atribuído a supostos fundamentalistas islâmicos, ocorreu no oeste do Níger, próximo à fronteira com o Mali. Durante as operações para neutralizar a ameaça do Estado Islâmico, no Grande Saara, o ministro da Defesa do Níger anunciou que, até agora, foram registrados 29 soldados mortos e dois gravemente feridos. Além deste fato, várias dezenas de terroristas foram abatidos. Este é o maior número de mortos desde o golpe de Estado de julho, que depois o presidente eleito e levou a uma deterioração da segurança no país. Lembrando que, na última quinta-feira, sete soldados foram mortos no oeste do Níger e outros cinco no acidente rodoviário em resposta a este ataque. Em meados de agosto, pelo menos 17 soldados do Níger foram mortos e 20 ficaram feridos no ataque de supostos fundamentalistas islâmicos perto da fronteira com Burkina Faso. O Níger vive uma crise política desde julho, quando a junta militar, depois o presidente eleito, Mohamed Bazoum, levando-o a sanções econômicas e comerciais da CDA e ameaças de ação militar para restaurar a ordem constitucional.